Então eu entrei para fazer teologia na pretensão de aprender coisas novas para escrever uns bagulho novo para os detentos. E para não ficar moscando na quebrada. Um ano foi o suficiente para alimentar o vazio que a alma tinha. Um ano você ficou estudando teologia sem se converter. Três vezes por semana. Três vezes por semana. Dois e um. Era dois e o culto de ensino. Eles obrigavam a isso, senão não ia ser reconhecido lá. Porque eles tinham lá um, era pela FATEBOM, eles reconheciam segundo a Assembleia de Deus da Missão. Você imagina eu, coloridão, desse jeitão. Os caras não tinham um bigode fora do lugar. E eu coloridão, colocando os pés em cima das cadeiras, boca suja, meu irmão. Cada uma frase que eu falava era cinco, seis palavrões, mano. E o pastor olhou, aí eu já cheguei daquele jeito expulsando os mosquitos aqui de trás. Mano, era terrível. Aí o pastor já pegou na minha mão. Tudo bem, eu falei, isso mesmo. Deixa eu falar pra você. Tô aqui pra escrever uns baratos novos pro meu grupo. Você aceita? Ele só fez uma pergunta. Você crê na Bíblia? Falei, crê. Ele falou, então é o suficiente. Porque foi na Bíblia que ele me amassou o tempo todo. Foi através da Bíblia que ele desconstruiu todas as minhas verdades que eu acreditava no mundão. Tá ligado? E ali foi um ano. A segunda. Aí vinha a terça, não. Quarta e aí sexta-feira o curso de ensino lá. Tchau.